Está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou o Rafael Amon, olá lá, indo para os finalmentes dessa mesa, eu acredito no episódio 6 com o meu amigo esquentado dentro do táxi, Orlandinho Edu. E aí, Dudu? E aí, meu camarada, se eu fiquei puto, a culpa é 100% sua e isso é a prova real de que vocês têm que vigiar muito as pessoas que vocês andam, porque o humor delas afeta o seu, por sua culpa eu pensei que a minha namoradinha estava possuída pelo diabo. É verdade. É isso aí. E é verdade porque nós estamos muito abalados psicologicamente porque não temos aqui a maturidade e a alegria de Caixa da Doze e Atena. Tudo bem, Teninha? Boa noite, pessoal. Vim para mais um dia aqui para dar sustinhos em vocês e sustinhos na mesa. e vamos lá, atrás de Fausto, o louquinho meu! Fausto, Fausto, que a gente agora não sabe quem é esse elemento de surpresa, que só quem sabe é Márcio Moreira, o nosso mestre, nosso guardião, nosso keeper. E aí, Márcio? Lembrando que você, membro do Perdidos no Play, pode sempre interferir nas rolagens. Ramon, Atena, Dudu, boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. Ramonzito, toca a tela aí e vamos começar logo essa bagaça. Eita! Chama! Então já se é assim, Nuno, vamos que vamos? Capítulo 6, Tigres à Espreita. O matagal tem um olhar mais intimidador que o abismo quando olha de volta. Tenham todos um bom roleplay. Cátia, você está lá na frente do quarto do seu serrinho, né? Deitado, deitado na roda dele não, né? Sentado na cadeira ao lado da cama, está o advogado da família. O senhor Ernesto, doutor Ernesto. Silêncio, calmaria no hospital. Paz, eles aparentemente estão dormindo. O que você vai fazer? Eu vou ver, eu só fui ver se o seu serrinho estava bem, estava vivo. Aparentemente ele está vivo. O carinha está lá e foi. E aí eu vou voltar para falar com eles que aparentemente está tudo sob controle. Porque, na verdade, me mandaram ir lá. Mas aí ficou uma confusão, não sabia o que era para fazer. Beleza, você foi lá, você olhou lá para dentro do quarto, olhou lá para a coisa, voltou. Está lá a enfermeira no balcão. Na verdade, ela não estava sentada. Ela veio na sua direção, senhora, senhora. Aí você olhou e voltou e deu de cara com ela. Ela disse, ela não pode sair entrando assim, por favor. Eu estava indo no banheiro, me enganei. Onde é que fica o banheiro, por favor? É que eu não queria usar o banheiro ali do... Tá, é perto do rol dos elevadores, já disse para a senhora. Ah, eu ando esquecida porque, sabe, meu tio, coitado, está internado. Sabe como é que é, né? Família, é muito difícil esse momento. Eu estou indo no banheiro, tá bom? Desculpa. Cátia, aí você olha assim do lado da cama o Ernesto. Ele acorda... É você, Cátia? Oi, Ernesto, tudo bem? Opa, aí ele vai pegando o casaco. Chegou minha rendição, aí chegou minha rendição. Aí o Serrinha vai acordando letargicamente também assim. O que está acontecendo? Oi, seu Serrinha. Eu vim aqui visitar o senhor para ver como é que o senhor está. Eu estou indo embora, hein, seu Serrinha. Ô, Ernesto, você fica aí. Não, chegou minha rendição. O que é uma rendição? O que horas tem? O que horas tem, Joana? A enfermeira... Fala baixo. É de madrugada. Está todo mundo dormindo no andar, por favor. Aí o Ernesto... Não, daqui é de madrugada. Vamos embora. Estou aqui muito tempo nesse hospital. Não aguento mais isso aqui, não. Não, tu fica aí. Eu falei para você ficar. Se a Cátia quiser ficar também, ela fica, mas tu não vai embora, não. Não, não, não. Não, seu Serrinha, fica calmo. Deixa ele descansar. Ele está cansado também. Eu vou ficar aqui com o senhor. Não tem problema nenhum, não. Mas fica calmo, olha o escândalo. Está todo mundo dormindo, seu Serrinha. Serrinha, eu vou falar com o PV, se eu te encontrar ele por aí. Vou falar com o resto do pessoal para vir para cá, para o Bizani, qualquer um. Mas já deu. Para mim, hoje, já deu. Tem um monte de coisa me esperando no meu escritório. Não posso ficar aqui. Volta aqui! Volta aqui! Seu ingrato! Seu Serrinha, fica calmo, seu Serrinha. Fica calmo. Ele está cansado. Ele está indo no banheiro. Ele está aqui esse tempo todo. Descansa, seu Serrinha. Descansa. Ah, eu não sei, seu Serrinha. Eu fiquei saindo com pressa, estou sem relógio. Mas é tarde. É hora do senhor dormir. Dorme um pouquinho. Você vai ficar aqui mesmo? Claro que eu vou, seu Serrinha. Eu vou abandonar o senhor. Imagina, adoro o senhor. É como um pai para mim, o senhor. Imagina. O semblante dele dá uma suavizada quando você fala isso. Senta aqui, filha. Senta aqui. Senta aqui, Cátia. Senta aqui. Senta aqui. Eu vou dar uma dormida assim. Vou dar uma dormida. Mas eu quero sentir você aqui do meu ladinho aqui. Senta aqui no sofazinho aqui. Pode deixar, seu Serrinha. Aí eu seguro a mão do seu Serrinha. Aí eu seguro ele. Aí ele ajeita a cânula do oxigênio, assim. Nariz e tal. Senta aqui. Eu estou cansada. Eu devido aparecer hoje. Então, eu cheguei agora. Mas é claro que ela vem. Você só sabe como ela é com o senhor, né? Mas ela está cansada. Ela tem que cuidar das coisas. Então, ela deve estar agora em casa fazendo as coisas. Ou descansando, né, seu Serrinha. Já é tarde. O senhor também tem que descansar. Mas ok, apareceu. Meus netos vieram me ver. Então, acho que eles estavam fazendo outras coisas. Sabe como é que é jovem, né, seu Serrinha? Jovem é um problema. Bom dia arrombado. É, por isso. Aí ele ajeita, deita um pouquinho a cama aqui pra mim, querida. Deita aqui um pouquinho a cama aqui pra mim. Aí eu vou lá, ajeita a cama do seu Serrinha. Aí ele vai, tu ajeita. Você é uma boa menina, sabia? É, eu tento, né, seu Serrinha. Lembrar. Lembra demais, né? Lurdinha, tua mãe. Isso é muito parecida com a tua mãe. É. É. Aí eu dou uma engolida seca, assim. É. Ah, Lurdinha, bonita, Lurdinha. Lurdinha, muito bonita. É, muito bonita. É, seu Serrinha. Você conhece minha mãe há muito tempo, seu Serrinha? Muito tempo. Muito tempo. É mesmo. Desde nove. Muito tempo. É. E a Dua Divina, gostava disso aí? Esse, esse muito tempo aí? Eu conheço a Dua Divina há muito tempo também. Conheço há muito tempo também, a Dua Divina. Conhece muito tempo, né? Conheço há muito tempo também, a Dua Divina. Enquanto isso, na recepção do hospital, Lala e o Rolandinho se embolando na recepção, cinco minutinhos de porrada sem perder a amizade. Disfarçadamente. Ei, 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 o que que é isso? Peraí. Segurança segurando, assim. O que que tá acontecendo aqui? Peraí. Tá tudo bem, meu. Tá tudo bem. Foi só um desentendimento. Vocês vão vendo chegando assim, meio que um braço enrugado assim, uma pessoa se aproximando com uma roupa de plantonista e arrastando chinelo. O que que tá vendo? Rolandinho, Lala, ah! O que que vocês estão fazendo aqui? E aí vocês veem, PV, o médico da família. Para que acalma uma briga, acalma uma briga mesmo, vou tirar a musiquinha. Acalma uma briga, acalma uma briga. Então, vou tirar a musiquinha. Amor, ele tá machucado aí na cabeça. Mas o que que é isso? Vocês brigando igual dois moleques? Que que negócio é esse dois burros velhos? O que que eu ouvi aqui? Você bateu no Laerte? O Laerte, não, perdão. Perdão, perdão. Foi um acidente de trânsito. Foi nada demais, não. Acidente de trânsito? E vocês estão aqui brigando? Como é que é esse negócio? Eu não tô entendendo nada. Tá todo mundo muito nervoso. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu... Vem cá. Vem cá, Laércio. Vem cá, deixa eu... Vem cá, deixa eu... Eu tampouco não tiro o plantão. O Serrinha tá paranoico. Não deixa ninguém embora, viu? Tô já... De novo, direto. Aí ele olha assim o teu supercílio. Vamos lá fazer uma sutura nesse negócio? Tá profundo. Você deu uma porrada na cara dele. Claro que não, pô. Tá parecendo um corte esse negócio aqui. Nem não. Estou sabendo já dos moleques? Do Gabriel e do Tel. O que que tem os moleques? Não é que morreram, cara. Ele olha assim pro lado assim e vê o pessoal da recepção. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pro canto. Vem pro canto. Fala baixo. Esse hospital aqui tem ouvidos pra tudo quanto é lado. Você tá maluco? O que que aconteceu? Os dois morreram. Foram encontrados. O Gabriel tava no Shangri lá. E o Tel... O Tel saiu descontrolado pela rua e foi atropelado. O seu Serrinha não sabe ainda, eu acho. Não, ele não pode saber. Se ele saber, ele tem um troço e morre. Exatamente. A situação dele é delicada, ele não pode saber desse negócio. Exatamente. Dá uma segurada ali no café. Já deve estar abrindo. E fica aberto direto, mas o pessoal dá uma relaxada de madrugada. Eu vou fazer uma soltura, eu só posso entrar com um. Vou dar uma soltura aqui no supercílio dele e já volto. Segura aí que eu quero saber dessa informação aí. Ele tá com olheira assim, tá com cara de cansado realmente. Puta que pariu. Eu tenho sossego essa família desgraçada. Bem, o Laércio, vamos fazer essa... Vamos fazer a soltura nesse teu supercílio aí. Vai precisar de pontos. Tá muito fundo, tá muito feio esse negócio. Como é que vocês ficaram sabendo desse negócio, Laércio? Aí ele foi entrando pra dentro do hospital com o Laércio, você foi pro café lá, esperar ele? Como é que foi? Eu vou pra frente do hospital fumar um cigarro. Vai na frente do hospital? Beleza. Já chega em você. Laércio, você vai indo com ele? Uhum. Você vai passando por uma recepção, uma recepção dentro da recepção, uma recepção de outras salas, tudo meio que vazio, algumas pessoas ou outras dormindo em cadeira, mas um lugar bem bacanudo, assim. Uma clínica bacana. Você vai chegando em salas, antissalas, ambulatórios e... outros ambulatórios. Passa por uma mesinha de café e pão, com manteiga, meio que bagunçada. Tem um funcionário que acabou de sair da mesa ali, fechou um embrulhozinho de mortadela ali, de uma mortilhantazinha. A gente já botou ali no cantinho e foi... O PV, tem... Tem mortadela aí? Eu trouxe mortadela aí. Tá, depois eu dou uma... Não posso comer esse troço na sandazia. Vamos lá. Aí você entra numa... Uma cortininha. Ele vai preparando. Segura aí que eu vou pegar o material. Aí você senta, você está com a roupa, com a camisa lavada, de sangue, assim. Bastante... Lavada não, não é exagero, né? Mas com sangue, bastante sangue aqui pelo ombro e tal. Sus, bem esgoalepado, sem topaletó. Sentado com uma cara desgotada. Puro suco num dia de fúria. A gente já conversou lá no... Na nossa live de membros exclusivas do PNP. Fogite ser membro do PNP. E aí ele sai dali do Biombinho, volta com uma bandejinha de alumínio, com umas gases, uma linha cirúrgica enrolada ali e tal. Ele fecha a cortina. Aí ele me conta, Laércio. Aí ele olha para a cortina assim, volta, não tem ninguém. Conta, Laércio. O que está acontecendo? Os garotos morreram. Que papo é esse? Por isso que vocês estão aqui, no cu da madrugada? Você me chamou para fazer sutura ou para fazer interrogatório? Ah, para fazer sutura, cara. Eu vou fazer. Ele já está falando contigo. Ele está fazendo e está espremendo lá água boricada, né? Água, sei lá, na gás e vai limpando ali e tal. O ferimento, ele se não quiser falar nada, tu não fala. Show. Aí ele começa a fazer a sutura, começa a costurar e tal. Passa uma xilocaína antes e tal. A gente não se conhece há muito tempo, mas a gente teve pouca oportunidade para conversar. Estou vendo o teu estado e sei que você é um cara muito destruído. Muito da escola do sorriso deve a você. E realmente... Eu sei que tem muitas outras perguntas que eu gostaria de te fazer, mas você não está pelo jeito fina de falar. Mas tem uma que sempre me martelou na cabeça. E ali? O que tu ainda faz com essa família, cara? Com certeza deve ter alguma escola que queira você trabalhando para eles. Ou então simplesmente tu voltar lá para onde você se formou, uma vida melhor. Esse pessoal... É... Você sempre teve essa curiosidade? Ele começa a limpar? Não que me acometesse muito forte. Já me perguntei uma ou duas vezes, mas agora vendo você nesse estado, no meio desse vucu-vucu que todo mundo está passando, eu mesmo me faço essa pergunta. Aí ele vai tirando a gás e vai limpando tudo, vai tirando tudo assim. Ficou bem sopado assim as gás de sangue, sabe? Vai colocando na bandeja. Eu levanto. Obrigado, doutor. Mas então você vai continuar fazendo essa pergunta a terceira ou a quarta vez. E aí eu levanto e vou encontrar com o... com o Orlandinho. Ok. Você sai, ele... abre a cortina, fica meio que olhando assim em pé, você saindo. Aí... Tá, ele foi ajeitar as coisas, você sai. E o Orlandinho está lá na recepção, só que ele não foi para o café. Conforme o médico tinha sugerido que ele se esperasse, ficou na porta do hospital. E ele está ali fumando um cigarro, parado em frente ao hospital. Eu vou chegar lá fora, né? Eu vou procurar ele na recepção. Ele não está, eu vou sair para ver se ele está ali fora. Quando eu vejo o Orlandinho... E aí, meu camarada? E aí, essa cabeça aí? O gente fina lá já fechou. Deixa eu falar. Estava aqui pensando. Talvez a gente ter ficado maluco aqui por um tempo tenha botado a gente no caminho certo. A gente tentou ir até agora, Lala, em tudo que é lugar que a gente já conhece, certo? Correto. Eu te pergunto, meu nome, você que tem essa mente aí, que não esquece nada. Qual o único lugar que a gente esbarrou até agora que a gente não conhece porra nenhuma sobre ele? É onde está a tia Geraldinho. A gente tem que ir lá na tal da colônia. Exatamente. Ver o que aconteceu, ver o que aconteceu com ela, porque que ligação ela tem com essa balbúrdia? Enquanto vocês estão falando isso... Júlio Moreira. O elevador faz o barulhinho e sai, abre e sai o doutor Ernesto, advogado. botando o paletó dele, se não fazia a mínima ideia de que ele estava lá, uma cara de sonado, cabelo todo arrepiado para cima, despenteado. Aí ele sai, mal chegando à recepção, já vai pegando o maço de cigarro. Boa noite, o Andinho. E aí, doutor Ernesto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Explica, Cátia, aqui. Tá ok. Boa noite para vocês. Aí ele sai, aí foi lá para a porta, mais para frente, vocês estão na frente do hospital, mas não saíram do terreno do hospital. Foram lá para o portão. Ele foi lá para o portão, aí ele foi procurar, perguntou para vocês, eu venho perguntando, você é meio de táxi aí, amigo? Estava perguntando para o segurança, assim, onde é que tem um ponto de táxi? Onde eu posso ligar para pedir um? Ah, vai ser uma fortuna. Não tem importância não, fazer o quê? E aí ele está lá, foi lá para frente, está zanzando, procurando um lugar para pedir um táxi. Será que a gente vai para lá hoje, na madruga mesmo, e foda-se? Cara, lá é longe, melhor a gente sair agora e chegar lá de manhã. Esse táxi aqui, aí aponta para o Santana. O motorista está na área, vai fazer corrida, vai sair, e como é que é? Você está indo para onde? Cara, eu estou indo para a Copa. O destaque é meu, pô. Pô, eu olho para a cara do Orlandinho. Ah, ah, tu não está fazendo corrida, não. Tu tem ficado aí um tempo, né? Esse velho aí está panaróico, ó. Esse velho aí está panaróico. Lembrou? Travei nisso também outro dia, meu, é que não saía, não saía. O velho está maluco, pô, não está deixando a gente ir embora, todo mundo quer um buraco negro, tu vem fazer uma visita, tu acaba ficando, tu não sai mais, é uma desgraça. Aí a Kátia chegou lá, me rendeu, ficou. Agora é minha vez, vou sair, não aguento mais não. O outro aqui, o médico, o PV, está morando no hospital praticamente. Agora, eu queria entender por que a gente não consegue se desvencilhar dessa porra. Ah, dá licença, a gente não tem mais o que fazer. Vem cá, vem cá. E a dona divina? A dona divina aparece, mas ela não fica, o velho, o velho, só quer saber de gente que não é da família. ele está com uma mania, ele só quer visita, só quer que a família visite, principalmente o pessoal das bandas do Dário, filho, a própria filha que é casada com ele, não quer ninguém da família, ninguém, somente os amigos, somente os amigos, o pessoal mais chegado que trabalha para ele, ele está numa paranoia violenta, violenta. Vocês viram o PV por aí? Ele está trabalhando, pelo que eu entendi, está de plantão aí, né? Tá, mas aí está acordado? Tá, está acordado, está acordado. Vem cá, tu é advogado? Você está fazendo corrida ou não? Estou não, meu parceiro, estou esperando a Cátia, deixa eu te perguntar um negócio, que eu te arrumo um táxi rapidinho, te dou um telefone, que essa hora é firmeza, tu fala que é amigo do Rolandinho, do ponto lá da Glória, que tu vai chegar bem mais rápido, ele não vai te cobrar táxi 2. Beleza, fala aí. Cara, aqui entre nós, morrendo aqui, tu sempre cuidou da papelada, de tudo, da família, E você já ouviu falar alguma coisa sobre... Cada vez menos, graças a Deus. Sei que tu também tem um pé atrás com eles, e parece que isso é um negócio incomum de todo mundo. Não, não falei de pé atrás nenhum, não tenho pé atrás nenhum. Pô, tu acabou de mandar, graças a Deus, Eu estou falando que é muita apurrinhação, mas é muita apurrinhação. Pô, graças a Deus. Vai ser que é muita apurrinhação. Não sei, não acho que... Cada vez mais. Tranquilo. Hoje em dia, quem está ligado a essa família, está afundando junto, parceiro. Então, você acabou de falar, tu está fumando um cigarro, o velho era um dos teus melhores amigos, e tu está chamando ele assim. Exato, pô. Então, olha só, tu ouviu falar, já vi aparecer em alguma coisa, documentação, contrato, o nome da colônia, Juliano Moreira. cara, faz um teste de... de persuasão. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso, tá? É quase que um teste de reação que eu estou fazendo contigo aqui agora. Eu estou te mandando a raial já, te antecipando já mais ou menos o que que se trata. Percepção que você quer que eu faça, é persuasão, né? Persuasão. Beleza. É no roxinho, né, galera? Não, no verde. Isso, normal. Normal. No roxinho. No verde. Ih, fiquei confuso. É esse aí mesmo que tu rolou. Ih, rolei mal pra caramba. Eu vou, eu vou, eu não sei se eu posso contar, eu vou forçar uma enrolagem. Vai insistir? Vou. Vai forçar? Vou. Tá, força. Tenho certeza. Se tu te falhar, os resultados podem ser... Tá me ameaçando? Catastrófico. Só tô te alembrando. Ah, é você, é o Márcio que tá falando. Pensei que você... Caraca. Cara, vou gastar pontos de luck. Porra, é ponto pra caralho. É ponto pra caralho, mano. Tu vai gastar? Eu vou. De 40 a 74, é 34 pontos que você tem que gastar, brother. Menos de 34. Tá certo. Aí eu só re-rolaria. É, eu vou fazer, vou ficar com... É a última semana da novela, isso aí. Vou ficar com 25 pontos de luck. Cara, ele olha pra você, devolve o isqueiro, se mete nessa porra, não. Se mete nisso, não, que isso vai, que isso vai arruinar vocês. E bota assim, ó. Mas se você tá afim de arrumar problema, você tá afim de arrumar problema mesmo, procura a tia da Kátia. Pergunta pra ela. Tu sabe de alguma coisa, né, filha da puta. Calma, 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 calma que ele já fala. Aí ele sai. Procura a tia da Kátia, a irmã da falecida. Calma que ele já deu com o bico nos dentes. Os advogados são assim mesmo, lá lá. Tu tá vendo? Eu tô na moral. É isso, a gente ganhou essa. Mas tá difícil. Vou procurar o PV. Boa noite pra vocês. Boa noite. Vai te tomar nesse cu. A gente... Passar bem também, meu camarada. Aí ele sai. Vamos falar com a tia da Kátia. Mas assim... A gente conhece a tia da Kátia não, né? Não. Tá. Não. Você ficou sabendo agora que ela tem tia, entendeu? Não é então, porque falar tia da Kátia é tia do Heraldinho, a tia não fez nenhuma relação... Não, não. Beleza. Não, não é a mesma pessoa, não. Show. São só tias. Mas assim, o que é interessante, ele... Você... Faz uma rolagem de insight. É insight que tá na ficha? Faz uma rolagem de insight. Quem tem insight maior? E vocês dois? Insight, cara. Onde é que tá isso, Rafa? Boa pergunta. Tá como... Intimidou o tempo de línguas, Libra... O que é que tá em português ainda, cara? O que é que tá em português? Cara, eu acho que não é insight não, cara. Eu sei que tem algum... Será que é... Isso não é... Tem... Só tem persuasão. Não, não é Spotify, cara. Mas faz um teste... Não, melhor ainda. Melhor que insight. Faz um teste... Tem psicologia, sabe? De psicologia. Exatamente. Psicologia. Então, não fazia psicologia. Beleza. Psicologia, pra dar uma esclarecida pra galera que tá nos assistindo, ele não tem... Ele não é formado em psicologia, nada do tipo. Isso aí é como se vocês não sentirem emoções, entendeu? Uma empatia, né? Nos jogos mais modernos. E falhou. Falhou na rolar. Tá? Vou ficar aqui palestrando sobre todas as impressões em respeito do... Do que ele acabou de fazer, não. A tua ainda é melhor que a minha. Acho que você viu que tem merda lá nesse negócio da Juliana Moreira. Tô te falando. A gente tem que ir lá, irmão. E a Cátia? A resposta vai estar lá. Agora a gente precisa da Cátia. E aí? Vamos resolver essa porra hoje? Vai lá em cima? A gente chama ela ou vamos só nós dois? Melhor levar ela, porque tem que chamar essa... Tem que encontrar essa tal dessa tia dela? Tem alguma coisa a ver com esse lugar aí? Tem que encontrar a tia dela. Ela sabe onde a tia mora. E aí? Vamos lá chamar ela. Bora. Cara, vocês vão entrar no hospital de volta? Vão. Vou chegar na recepção. Mô, faz um favor pra mim, por favor. Você dá uma ligadinha pro quarto do... Do corredor do quarto do seu... Tem uma pessoa lá e a gente tá com uma emergência familiar e eu precisava falar com ela, que ela tem desse telefone do corredor. E você avisa, por favor, ao PV também, que ele vai ter que ficar de olho no Serrinha. Tá, só um instantinho, por favor. Puxa o telefone, vai um pouquinho pro canto. Joana, pede pro acompanhante descer. 404. É. Por favor. Aí ela olha assim, meio assustada pra vocês dois e tal, sem entender nada, segurança ali rondando ali, olhando pra cara de vocês. Kátia, a Joana chega na porta ali. Antes da Joana chegar na porta, o Serrinha tá ali meio sonado ainda, você fez alguma coisa, deixou o velho dormir. Deixei ele dormindo, ajeitei ali a... A cama. A cama dele e tal. Deixei ele dormindo. Tá. A chefe das enfermeiras chega, que é a enfermeira, na verdade, né? A pessoa formada enfermeira é a chefe das enfermeiras, o resto é técnico e enfermagem. É... A senhora aqui, a Kátia? Oi, só eu mesma. Pediram pra você descer. Mas ele não pode ficar sozinho aqui. Bem, tem gente na recepção pedindo pra você descer. Tá, eu vou descer, mas tem que alguém ficar aqui, porque ele tá um pouco agitado hoje. Ele tá descansando agora, mas ele tá agitado. Eu vou... A senhora vai ficar por aqui? Eu tô lá no balcão, não vou ficar aqui no quarto dele só, tem que cuidar dos quartos todos em volta. Tá, eu vou lá rapidinho e ver o que tá acontecendo. Mas... Obrigada aí, tá? Nada. É só mais ou menos umas quatro da manhã já, tá? Tá, eu vou descer. Você desce, vocês veem ela chegando no hall. A Kátia. Com o solado de sapato estalando no piso. É... Eu... O Fausto. Eu vi... O que eu vi? Que eu tomei um susto. Não sei do que você tá falando. Ok. Você desce o elevador? Desce o elevador. Tá. Você chega na recepção, no hall. Então eles lá, os dois. Rolandinho. Como é que tá o velho? Cara, é muito ruim ver o seu sarrinho desse jeito, sabe? Ele tá... Ele tá muito agitado, ele tá meio doidão, sabe? Ele tá ali, toda hora ele precisa de estar alguém junto com ele. Parece que ele tá assustado. Parece que ele tá esperando alguma coisa acontecer. Tá com medo? É... Parece que ele sabe o que que aconteceu, né? Ele nem imagina que os moleques morreram. Não, ele perguntou deles. Aí eu falei que, ah, é coisa de... Né? Gente nova, tá por aí e tal, mas... Ele não pode saber disso não, sabe? A gente não pode dizer isso pra ele não. O velho não vai aguentar não. Pô, Cátia, a gente tem uma parada meio... Meio delicada pra desenrolar pro Tiago. Mas... Deu uma olhada pro Lola, assim... Pô, vamos ali fora. Cheguei na moral, pô. Ai, tá bom, vamos lá. O que que foi agora? O que que vai fechar essa noite? Cátia. Quem é a tua tia? Tu tem uma tia chamada Lúcia. A minha tia Lúcia? Qual é o envolvimento dela com a... Com os serranos? Que tu saiba nada. Cara, não sei. Sei. Ela é chegada tua? Sabe aquela tia que você... Você sabe que é tua tia, sabe onde ela mora, mas... Você não procura, nem ela te procura. Fez parte de uma época da tua vida, principalmente quando a tua mãe tava viva. Mas até mesmo entre as irmãs, elas não eram muito próximas. Porque eram de universos muito diferentes. Tá? Não de classes diferentes. Também é uma pessoa humilde. Mas é uma pessoa que não se misturava com as coisas do serrano e tal. Ah, Landinha, eu não tinha conhecido, não sei muito da minha tia, não. Assim, tive contato, assim, algumas vezes, algumas festinhas de aniversário, sabe? Faz aquela média, mas... Sei. A minha tia era um pouco afastada, assim. Não era uma tia ruim, mas não era muito chegada. Mas por que isso agora? Onde vocês conhecem a minha tia? Sabe onde ela mora? Irajá. Ela morava em Irajá, menos que ela tenha se mudado. Tu conhece ali, na região ali, perto do metrô? Já tinha metrô, não sabe? Perto do metrô. Se não tinha, agora tem. Tem alguma coisa pra fazer agora, Cátia? Porque a gente tem que ir lá em Irajá, falar com a tua tia. E eu acho que seria legal se tu fosse. Tem que alguém ficar com o seu serrinho. O seu serrinho não pode ficar sozinho lá em cima, não. Fica tranquila, Cátia. Aquele médico filhado da puta vai ficar com ele, pô. Porra. Tá, vamos lá. Mas, cara, eu tô achando estranho, mas eu quero saber por que isso é o lance da minha tia. Porque eu não falo com a minha tia há muito tempo. Lala, conta pra ela. Então, sabe o que que é? A gente tá desconfiado de que a causa disso tudo que tá acontecendo com a nossa escola pode tá lá dentro da colônia Juliano Moreira. A tia do Heraldinho, que tinha, a gente achava, né? Que tinha ajudado a escola. Que tinha ajudado... Que tava fazendo bem pra comunidade. Tem uns negócios estranhos relacionados com ela. Alguém fazendo uns pagamentos esquisitos. E todos esses caras que tão ligados ao Serrinha, todos esses amigos deles safados, tão tudo mal incomodados. Todos eles tão sabendo do que tá acontecendo. Só a gente tá sendo feito de otário nesse tempo todo. E aí agora, o cuzão do advogado jogou essa, que a tua tia tá metida com essa mesma colônia e a tia do Heraldinho tá lá. A minha tia? Ela sabe de alguma coisa, Kátia. E ela vai ter que contar pra gente. E do jeito que a coisa tá, a gente vai ter que fazer qualquer coisa pra tirar a informação dela. Cara, mas a minha tia... Cara, na moral, ela é uma mosca morta, mas... Mas vocês tão dizendo, cara, eu já não sei de mais nada, sabe? O outro fica doido, vai esfaquear o irmão, morre atropelado. E é quadro, e é tudo. Cara, eu tô ficando maluca. E agora vocês vêm com essa? Tá todo mundo ficando doido. Sabe pra onde eles levam o doido? Colônia e Juliano Moreira. Vamos pra lá, pô. E olha só. Imagina vocês, quem não pode estar preso nessa porra dessa colônia? Talvez, Luiz, isso aí tá servindo de teste de ferro pra família prender a gente lá há muito tempo e a gente não sabe. Peraí. É muita informação, Orlandinho. É. Mas você não pode dizer que fracasos malucos, teorias malucas às vezes fazem sentido. E eu vou te falar, vi muita loucura nesses últimos dias aí. Que horas são mais ou menos agora, Márcio? Quatro horas, quatro e meia da manhã. Então, beleza. Daqui a pouco vai começar a amanhecer, né? Galera, daqui a pouco começa a amanhecer. Se a gente for agora, a gente pega a colônia ou abrindo ou de manhã cedo, a gente pode chegar lá e falar que a gente quer trocar uma parte com a tia da Cátia. Pode ser que ela esteja trabalhando lá, pode ser que seja um dia. É o nome que a gente tem de conhecido pra tentar alguma abordagem. Mas a gente vai falar com a tia da Cátia antes, pra chegar lá com mais informação. Porque ela sabe de alguma coisa, né? Pô, Orlandinho, quatro horas da manhã, é caminho? Irajá é caminho da colônia do Juliano Moreira? A minha tia, essa hora, ela tá dormindo lá, mas assim... Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma morgadinha no carro aqui, perto do hospital, que ninguém vai achar estranho. Ela não tem nada a ver com colônia, vocês estão falando de colônia. Não, não, eu não entendi, eu acho que ele confundiu ali. Não, tô explicando isso pra Cátia. Vamos fazer o seguinte... Não, sim, é pra casa dela, mas é que quatro e pouca da manhã ela tá... Vamos dar uma morgadinha, vamos dar uma dormida, vamos comer alguma coisa, tem a cafeteria ali. A gente se organiza, a gente aproveita que tá no hospital, porra, lá, lá, vai lavar o rosto, porra, vai se cuidar ali, joga uma água, vamos ficar tranquilo um pouco. A gente descansa aqui, quando for às seis horas da manhã, a gente parte pra casa da tia da Cátia, descobre o que tem que descobrir. E pra garantir que ela não vai falar nada, se ela quiser encrespar, a gente bota ela no Santana, no mesmo passageiro que o Cobrinha foi, e vai rumando lá pra colônia Juliana Moreira. Como é que é? Vocês vão botar a minha tia na mala? A mala é acolchoada. E o Lala tirou o pedaço de pau que ficava lá já. Pedaço de pau? E o Cobrinha também, já saiu de lá, tá com bastante espaço, pô, tua tia deve ser pequena. Eu botei uma garrafa d'água. Ela é uma senhora de quase, de quase uns 75 anos, assim, né? Tô em 73, 74. Tranquilo, apertando o joelhinho assim, cabe confortável. Cara, vocês estão malucos? Vocês estão doidos? A minha tia, vocês vão botar na mala? Calma, Cátia, eu botei uma garrafa d'água lá, não tem ninguém maluco aqui não, pô. Pô, tu nem conhecia ela, nem gostava dela, agora tá preocupada? Não, mas peraí, é uma senhora de 75 anos. Já viveu muito, pô, vamos lá. Vamos descansar, que amanhã dessa senhora vai começar a agitar, né? Pô, a minha mala do Santana deve ser mais confortável às vezes do que a cama dela. E com a idade as pessoas encolhem, todo mundo sabe disso, Cátia, pô. Mas, na moral, vocês querem esperar ainda pra ir lá? Tranquilo. Eu tô meio fodido, eu tô meio fodido lá, lá. A gente tira um cochilo no Santana e daqui a pouco a gente parte. É isso, pô. Vocês querem alguma coisa da cafeteria? Não. Eu vou tomar um café. Não tô com fome, não. Vou pegar um sanduva de frango, sanduíche natural de frango com milho. Vocês veem o Dagoberto voltando? Dagoberto, né? Voltando, advogado. Aí ele só diz longe assim. Telefone mesmo, garoto? Pra tu? Orlandinho. Telefone do táxi? Do táxi, né? É. Vou dar o telefone pra ele. O telefone do taxista mais safado que eu já conheci já pra ele. Tá, vou procurar aqui um... Pegar aqui um lugar pra ligar. Obrigado, aí. Aí ele sai. Diego Tonelada vai rodar com ele pelo Rio de Janeiro inteiro, rapaz. A hora que ele cutilar no banco de trás, aquele taxímetro vai girar mais do que ventilador. Ele pega o telefone atrás do balcão sem pedir licença na recepção. E telefone... A telefone fala, tô esperando aqui e tal. Tá, vai, desliga e foi lá pra porta esperar o Diego Tonelada. Tá, vocês vão tomar um café, vão cair no... Comer um negócio, lavar o rostinho, pá. Vou pro banquinho ali do Santana. Eu fui direto pro Santana. É, eu não fui comer nada, não. Fui direto pro banco do Santana tirar um cochão. Eu fiquei na mesa tomando café, tentando entender o que tava acontecendo. E aí, Kátia, como é que você tá? Ah, Rolandinha, eu não sei mais. Sabe, num dia eu tô lá trabalhando lá. De repente, tudo virou de pernas pro ar, né? Morreu gente, começa a morrer gente. O Brega tá preso. É, o Brega talvez esteja preso, né? Porque agora que entrou essa história da colônia aí, quem sabe o Brega não tá sendo mantido lá. Sendo tratado como doido. Pera aí, Rolandinho. Vamos voltar nessa parte aí? Porque eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Que raio tá acontecendo com essa colônia? O que que tá acontecendo aí? Foi pura sorte. A gente foi visitar o Shangri lá. Na verdade, a gente foi, eu fui encontrar o Lala e o Shangri lá, né? E, pô, o Shangri lá, quando tava acertando as coisas do motel, no meio da contabilidade lá, ele encontrou esse nome aqui, algumas notas que falavam dessa colônia, Juliano Moreira. E, pô, isso aí é um lugar conhecido, pô. Ele acaba virando um reduto pra diversos, como posso dizer assim, pessoas que se perderam, né? Sim. Filho de Dona Gisele foi pra lá. Que vivia andando pelado na rua, tu lembra dele? E tem muito criminoso também. Foi pra lá. Tem muito criminoso. Então, é estranho esse nome aparecer. Muito estranho. É, mas... Ah, mas o minha tia... E, não sei se você se ligou, mas o Heraldinho, quando tava falando daquele cara, que trabalhava pro Lala... É o Marquinho, né? Aquele que pintou lá o barracão? É. Ah. Esse cara também tá sumido. Quem garante que ele não tá lá também, na colônia, sendo mantido preso? Cara, mas isso tudo aconteceu nesse meio tempo aí que... Às vezes isso já tá acontecendo há muito tempo, Cátia. Tava bem na nossa cara, mas a verdade é que a gente nunca procurou. Tudo teve muito confortável sempre, né? A gente sempre fechou o olho pros problemas dessa família, das coisas que eles fizeram pra conseguir o que tem. Isso tudo tem um preço, Cátia. Ninguém chega no nível dele de poder e dinheiro sem foder alguém. Orlandinho, qual a tua motivação hoje de estar nessa parada? De estar chafurdando nessa situação, nessas informações? O que que impulsiona você a continuar? Cara, hoje eu acho que a principal coisa que tá motivando o Orlandinho é ele ter esse sentimento que ele tinha uma lealdade ali pra com a família, pra vários membros da família, e que cada dia que passa ele tem essa impressão que existe um segredo, mas um segredo que era conhecido por todos. E eu tô cada vez mais me sentindo excluído ali das pessoas que eu realmente entreguei a minha vida, a minha segurança. E eu encontrei um pouco de alento na certeza que eu posso ainda confiar em Cátia, em Lala e em Shangri-La. E nesse momento que o mundo tá caindo, eu tô focado em resolver isso aqui, tanto como ética profissional, mas principalmente pelos meus amigos, cara. E, querendo ou não, o Theo era um brother, né? O Theo era um cara que eu gostava. Sim. E temos também o Dário, tá? Não podemos esquecer do Dário. Falar em mundo caindo, vocês estão ouvindo ali na Rádio Tupi, ali nos pratoleiros da hora. É, ali no balcão da cantina. Cara, o Rio de Janeiro tá direto com chuva, um regime de chuva agressivo. Um regime de chuva agressivo nas últimas horas. E, além do regime de chuva, incidência de crime aumentando. Um monte de assassinatos no meio de família, no ensaio familiar, entre amigos, em bares. Pessoas fazendo coisas estranhas mesmo acontecendo, assim. Inclusive, tu viu um cara dando entrevista e você jurava, você pegou meio bonde andando, que era a voz do teu comandante, do chefe do teu batalhão. Aquele, né? Isso. Aí, meu amigo, pode aumentar o som aí da TV? É, a incidência, mas a polícia, ela tá fazendo um bom trabalho. A mancha criminal, ela tá sendo analisada a cada dia, sendo atualizada. Mas eu quero que o cidadão tenha certeza de que nós, da polícia, temos a compreensão de que a nossa cidade maravilhosa ainda é segura, o crime é organizado. Ele está sendo cada vez mais sendo estudado pelas nossas inteligências. Aquele papo furado que você já sabe que o padrão é das relações públicas da polícia. E é ele mesmo. É, e ele é muito midiático. Você lembra dele, né? Lembro, lembro. Querendo a oportunidade lá de aparecer. Querendo ir falando e tal. Não tem nada, essa série de assassinatos que tá acontecendo, não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra. São coisas extremamente esporádicas. Mas é o caso do cachorro que foi esfolado. Minha senhora, foi um cachorro que foi esfolado. O outro foi... Eu fui contando uns negócios bizarros que foram acontecendo. E tal, e... E falam dos meninos em algum momento? Não. Ninguém fala de nada. Cara, aconteceu de noite, na madrugada. Provavelmente, esse troço deve estourar durante o dia. Agora, antes do almoço, você conhece a rotina de polícia. Vocês não vão conseguir estourar por muito tempo, entendeu? Vai estourar antes do almoço, essa parada. E é o que tudo indica, isso que você tá ouvindo, é uma gravação de ontem. É aquelas notícias que ficam rodando de notícias anteriores. Arrequentada. É, arrequentada, entendeu? Agora que o jornal vai começar a rodar na cidade, agora que as notícias frescas vão começar a sair, as coisas que aconteceram na madrugada. Você não tinha parado pra ouvir isso ainda. Aí termina com uma previsão do tempo, alguma coisa do tipo, entendeu? E termina depois com uma... com música. É, Cati, come aí, bebe aí, Cati. Aqui à noite, o dia vai ser longo. Tá caindo um por um, Orlandino. É, cara, vou te falar. A gente deve estar nessa lista aí também. Quanto mais a gente cava, mais a gente se expõe. Então, a partir de agora, olhos abertos, Cati. É. Mas o destino há de ser generoso comigo, Orlandinho. É, Cati. Toma cuidado, Cati. Se ter o sangue aí ameaça muita gente. Eles que lutem, Orlandinho. E qual é a motivação da Cati agora? Pra continuar. Cati... Cati tá feliz. Tá feliz? Cati tá. O quê? A Cati tá sentindo aquele gostinho de, tipo assim, vocês vão cair, seus filhos da puta. Vocês vão receber tudo aquilo que vocês tiraram de mim. Tudo que vocês viveram aí, eu não vivi. Vivi ali, ó. Trabalhando. Agora vocês vão ver o que que é. A Cati quer alugar o sol dela, por direito. Beleza. Tá, vocês terminam o café de vocês. Deu aquela amanhecida gostosa na cidade, após umas chuvas intermitentes. Tempo úmido, porém quente. E tá lá, Lala Borgado dentro do Santana. Lala. Lala, deixa ele dormindo aí, a gente entra no Santana. Cati, vai dando aí. Vou indo pra casa da tua tia, quando tu reconhecer a casa, tu fala aí. Joga ali um sanduba de frango com milho no colo de Lala e fala. Bom dia, bom dia, bom dia, Bela Adorrecida. Estamos chegando já, já, hein? Come alguma coisa aí, pra tu não ficar de estômago vazio, rapaz. Fica tranquilo, meu irmão. Tô com fome, não. Tô pronto. Se embora? Agora. Lala, você tá estranho, Lala? Que nada, meu anjo. Eu tô normal. Hum. Lala, te faço a mesma pergunta. Se você quiser respondê-la e abrir pra quem nos ouve. Não pros jogadores, não pros personagens dos jogadores, mas se você quiser dizer, o que motiva a Lala nesse momento? Vingança. Ele resumiu o que vocês não tiveram coragem de falar. Os dois falaram de um jeito assim, de vingança. Talvez o Dudu flertou com isso, mas a Kátia foi isso. Pra mim, a motivação do Lala é muito clara. Vocês partem, saem dali. E... Kátia, você tá bem quebrada, assim. Você tá com bastante sono. Bem cansada. Lala, ainda deu uma cochilada ali no carro, mas também tá sonado. Você tá ligadão ainda, mas tá quebrado. Orlandinho, mas você tá lembrando de umas batidas que você já fez, umas operações. Tô no modo café também. No modo café, você tá naquele lema da... Modo plantão. No lema militar de que quando acaba o todo gás ainda tem 100%. Isso aí, tô no modo plantão ainda. Rola pra mim Spotlight. O Spot... Caraca, Spot Heading. Cara, o sismo com essa voz do Spotlight, cara. Spot Heading, por favor. Spot Heading, vou rolar agora. Aí, finalmente. E bem, hein? Beleza. Cara... Tem... Dois caras numa moto que tudo quanto é curva que você faz, eles fazem junto. Atrás de vocês. Tá. Eu vejo isso. É. Tem algum sinal? Tem alguma coisa? Cara... Tem. Vira e mexe. No Rio de Janeiro, você vai encontrar algum sinal. O trânsito tá começando a sair. Vocês saíram cedo ainda naquele lugar onde vocês estão. Se não pegaram tráfego intenso ainda. O que que eu vou fazer? Rola pra mim. Não vai ter como rolar aqui agora. Aparecer um dado 3D. Mas rola um D7 pra mim. No Roll20 se é possível. Faz um D7 pra mim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Só pra... Caiu? Quarta. Segunda, terça, quarta. Segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira. Tá. Beleza. Dia dessa hora. Beleza. O que que eu faço? Eu acerto ali o retrovisor. Vejo um sinal ali na frente. E eu vou segurando a velocidade. Eu boto uma arma aqui no colo. Tô calmo aqui. Não dou muita pinta. O que que eu vou fazer? Eu vou indo acelerando o carro. Mas tu, peraí, mas tu tava armado? Eu tô armado. Eu sempre ando armado. Só não saco a arma. Polícia não rio, meu amigo. Só não saco a arma. Só não saco a arma. Polícia. Eu só não saco a arma. Tá sempre no porta-luva aí. Eu nem pergunto. Polícia não rio? Tanto aquela hora que o senhor ia ser... Peraí, peraí. Peraí, 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 Matur. Quando é que tu pegou a arma no porta-luva? Eu já tava de arma aqui no hospital. Eu já tava armado, né? A arma fica no cinto, cara. Que assim, ó. Sempre que eu tô no carro, eu falo que eu vou botar ela aqui. Ai, coloca, bota. Já é um meio que movimento. Mas tu não pegou ela? Talvez você não tenha prestado atenção, ó. Tenha entrado até naquela ruído branco, assim. Ele já faz tanto que você já... Não posso ficar sem, pô. Se eu perder isso aqui, dá uma merda fudida. Tu só tem essa arma... Só da corporação, só da corporação. Beleza. Sou fudido, né, pô? Não tenho... Não tenho condição de comprar a minha por fora, não. Tá certo. Bom... O que eu vou fazer? O que você quer fazer? Quando eu vejo que o sinal tá ficando amarelo, eu vou passar... Vou dar uma acelerada no carro pra deixar eles passarem no vermelho, entendeu? Vou fazer esse timing pra ver se eles vão tentar vazar o sinal ou se eles vão parar ali e aí eu quero ver se eu imponho pelo menos um risco deles serem roletrados ali quando eles avançarem o sinal vermelho, entendeu? Então eu quero fazer esse timing. Quando ficar amarelo, eu vou começar a acelerar que nem um maluco e eu vou controlar isso deixando um espaço na minha frente. Você quer fazer isso em qualquer semáforo ou apenas no semáforo que você julgar perigoso pra eles tentarem avançar? Um semáforo perigoso ali. Eu vou esperar o momento certo e eu vou usar o meu drive alto aqui que é bom. É bom. Ok. Antes... Antes de você fazer esse movimento... Porque você poderia falar não, primeiro semáforo eu vou fazer isso. Beleza, mas aí a gente vai ter que rolar sorte pra ver se era um semáforo arriscado ou não. Como você só quer ir no semáforo arriscado, vamos ver se você teve sorte de achar esse semáforo logo. Beleza? Se você nessa coordenação de descobrir eles vindo, não, vamos ver se você chegou a esse semáforo... Já é o semáforo, o tipo de cruzamento que eu quero. Faz com vantagem pra mim. Ou seja, um de 10 a mais na dezena. Rola duas vezes. Pode rolar duas vezes. Rola duas vezes. Beleza. E aí vamos fazer o seguinte. Independente do resultado, se for sucesso eu vou fazer, mas se não for, eu vou fazer nesse momento mesmo. o primeiro que vier. É, porque eu não quero também perder muito tempo. Tentar despistá-los, vamos lá. Primeiro, segundo. Opa, os dois, ó. O sucesso nos dois. Cara, não demora muito, você percebe isso, olhou, os caras estão se aproximando, os caras parecem que estão seguindo. Você tem essa ideia, você pensa no semáforo, o semáforo já está logo ali, é um cruzamento perigoso. Se segura, pessoal, a gente está sendo seguido. Rola, rola, drive. Real super being, and I'm a little real. Wow! Cara, você vai, passa, e eles vão tentar aqui alguma coisa aqui. Um, de ser. cara, eles, eles, eles peidam, eles quase caem da moto quando vão fazer isso, mas você percebe, na hora que você, na hora que você passa pelo semáforo, você passa no cruzamento, passa atrás de você, quase catando o cavaco, quase batendo em vocês, assim, dando um fino, no sentido oposto aqui do cruzamento, só que por trás você passa um comodoro preto. E dá um freadão, uma desacelerada, mas ele meio que se perde nesse processo. A ver que ele... Caralho, a gente está sendo seguido pra caralho. O cara que está seguindo a gente está sendo seguido. você entende o que que está, o que que ia acontecer. Esses caras acharam que você ia parar no sinal e ia vir um outro carro na frente de vocês. Eles iam engavetar ali a gente. Esse carro quase bate em vocês, passa, ele é um carro grande, vai demorar pra ele fazer a manobra, você tem uma chance de despistar ele. A moto você despistou, os caras, os caras se assustaram, ficaram. Beleza? Mas dependendo do que vai acontecer, você vai precisar fugir desse Comodoro aí também. Tem dois caras dentro desse carro. Você já olhou, já plotou, rápido. Você, Atena e você, Lala, vocês não estão percebendo esse monte de coisa que está acontecendo. O personagem, o Orlandinho, ele tem uma visão mais rápida, ele bate o olho rápido e já analisa o que que está rolando. Eu não... Pô, eu acho que entra ali, eu já sou dominado ali pelo reflexo, pelo treinamento. Sei que eu estou numa reação, numa... situação de risco e automaticamente entra ali o reflexo muscular, o treinamento de reagir para que... Eu estou com o momento na minha frente. Cara, eu vou fazer com o Orlandinho e Toretto. Estou ouvindo aqui, ó, cavalinho de pau, três oitão para fora e eu vou tacar um pau de fogo nele. Rátia, se abaixa. tu vai parar, tu vai parar, tu vai parar, tu vai parar, tu vai parar e atirar. A Cátia só faz assim, se abaixando. Tá, para a brisa e a manteiga. Não, vou dar pela janela. Ó, estou vendo com o carro aqui, reto. Na lateral. Estou dando um cavalinho de pau aqui, noventa graus no meio da pista, na minha janela virada para eles aqui, ó. preste atenção, preste atenção como é que é a mecânica de perseguição, combate, isso tudo no Cthulhu, tá? O movimento do teu carro é 14, beleza? Do carro deles é 13. Logo, o que eu tenho aqui é a seguinte configuração, o que tem menos movimento aqui é o Comodoro, ele tem uma ação. Você tem duas ações e a moto tem três ações. A moto não foi para trás que tu falou? É, você passou pelo cruzamento, viu o cara quase fazendo isso, se você continuasse... Que ganhou um espaço, né? Ganhou um espaço, mas você ainda está... Você passou pelo cruzamento, mas você está na continuidade da rua do outro lado, a moto está de perna. dá para ganhar uma distância da moto, né? Fazer, tipo, eles vieram atrás, não vieram? Mas a moto ficou do outro lado da rua. O Comodoro está no meio da rua e você está do outro lado da rua. Está entendendo? Meu Deus do céu. Entendeu? Estão querendo passar, gente. Entendeu o que é? Eles ficaram no sinal, o Comodoro passou, você... Aquele vácuo passando por você atrás aqui e você foi direto e você parou para atirar a satisfação. Você deu o cavaleiro de pau e vai dar a atirar. E vai atirar. Só que você está... Entendeu? A triangulação que está os caras mais para trás a moto, você mais para frente e os caras passaram. E vou atirar. Quando eu der, eu já acelero para sair dali. Não vou ficar parado, não. Então, você tem duas ações. Você pode atacar e avançar na perseguição. O Comodoro só tem uma ação. A moto tem três. Eles estão parados. Eles podem querer agora avançar o sinal, agora que o negócio começou a esquentar. Eles podem querer atacar, eles podem fazer um monte de coisa. Então, tem mais gente ali naquela trocação. Ok? Ok. Quem age primeiro? Quem tem mais destreza. Vamos rolar. Vamos rolar destreza. Beleza? Como você já se ligou nessa parada, eu não vou dar vantagem para ninguém. Eles também estariam preparados se pegassem vocês na emboscada. Como você se ligou, eu não vou dar vantagem para ninguém. Porque a vantagem de quem está com a arma engatilhada é mais 50 na iniciativa. Meu Deus. Você vai fazer um teste de destreza. Minha destreza é boa. Minha destreza é boa. Beleza? Quem tiver sucesso é quem tirar o menor no caso, né? 62. Aí não, hein, ganho. Mas quanto que eu estou destreza você tem? Mas pelo menos você teve sucesso. Vamos lá. Foi sucesso, pô. Foi, foi. É que não foi tão... Eu rolo aqui também o 60? Não, é só o... A não ser que vocês queiram fazer alguma coisa. A gente não é isso que eu mais. Só que vocês não estão armados, não estão nada. Não, não, não. Só baixa a cabeça ali. O rolê foi diagonal? Não, é. É diagonal. É, o Thiago falou que se tiver sucesso no drive ele vai pedir a rerolagem. Vamos ver, Thiago. Cara, é... Os caras do Comodoro eles vão agir primeiro. Só que vou chegar lá. Agora o cara da moto. Vocês podem pedir rerolagem para os NPCs também, tá, gente? Tá. Os caras da moto estão embananados lá. Estão tentando pegar arma e tal. O que que faz? O medo dos populares na rua. Enfim. Quem acha primeiro? Comodoro. Cara, eles só têm uma ação. Eles ajeitaram o carro na pista. Eles estão manobrando. Tá. Beleza? Então, beleza. Manobraram. Eu tenho duas ações. Você tem duas ações. Justo. Eu tô com o carro ali. Eu atiro em direção ao Comodoro. Ok. E com a minha segunda ação já com o carro virado eu viro 180 no volante piso fundo na gasosa ali do pedal e eu vou em direção para atropelar os motoqueiros. Beleza. Se segura. Vai piorar muito antes de melhorar, galera. Beleza. Atira. Faz o teste de fire. Só precisa ter sucesso. No teste de... Tiro no cutulo, meu amigo. É acertou. Não tem destreza. Não tem nada que esquiva. Pô, fire arm é 81, gente. Pelo amor de Deus. 24. Tu atira para cima do Comodoro. O vidro de lá estilhaça. Tu não consegue ter uma percepção muito boa do que que rolou ali para dentro. Os caras abaixaram. Tu não sabe se acertou ou se não acertou. O carro deu uma balançada assim como se fosse assim que parou na meia da manobra que o cara estava fazendo e você vai na direção dos caras da moto. Beleza. Tá. Os caras estão parados e não vão ter nem como esquivar. Rola a condução. Eu vou dar uma porrada. Ó, eu vou bater de um jeito ali também. Eu não quero que eles parem dentro do para-brisa do Lala não, entendeu? Ok. Eu vou bater tipo numa roda ali. Se você tiver sucesso, tu vai ter uma colisão leve. Colisão leve, todos vocês vão rolar com a instituição e se falharem vão tomar um D3 de dano. Beleza. Se for uma colisão mais severa, se você fizer de um jeito errado, vai tomar uma colisão de um D6 e vocês vão tomar um D6 de dano e acabou. Se fizer de qualquer jeito. Bora. Então, vou bater. Lembrando que fazer esse esquema e eu passo direto. Vou embora. Minha ideia é muito mais inutilizar a moto para que eles não venham atrás e ir embora. Ok. Meu Deus, falha. Meu Deus, falha. Eu posso forçar uma rerolagem, né? No combate, a perseguição pode forçar. Só se os membros quiserem que você rerole. É, a galera só quer que rerole e encerra. Estou até maldito hoje. Encerra. Cadê a Santa Luísa? Ó, seguinte. Vocês vão tomar um D6 se vocês falharem no teste de constituição e um D3 se vocês tiverem sucesso. Beleza? Show. É rolar. Fala, Farucão! É isso, Faruque. Faruque Maronheira aí, ó. Fala a constituição de vocês aí, vocês segurando dentro do carro. Meu Deus, meu Deus. Com a instituição? Todo mundo? É. Estou pedindo para eu rerolar. Não sei como fica esse cálter de deck azul. Rerolar o quê? O que vocês querem aqui, ó? Peraí, 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 peraí. Marcinho aqui, ó. Porque eu tenho aqui, ó. Cadu, caldo. Desvantagem para o Orlandinho e a inteira de cidade. Pera, pera. Vai salvar. Cadu vai salvar. A Luísa está falando que Cadu vai salvar. É que lembra que é um pedido de rerolagem por vez. Só que o Tiago só ia pedir a rerolagem se falhasse, entendeu? Mas o Cadu pediu. Se tivesse sucesso. Como não teve sucesso, não entrou o pedido do Tiago. O Cadu pediu para rerolar na falha. Então, entrou a do Cadu. Bora, fala o outro. Bora, fala o outro. Beleza. Cara, então, você teve sucesso agora, certo? Eu passei na Constituição. Tá. Então, você não toma dano nenhum porque ele teve sucesso. Você teve sucesso no Drive agora? Tive, de 58. Então, você não teve dano nenhum porque você está rolando agora no sucesso, não na falha. Então, não teve dano nenhum. Atena, rolou? Rolei, rolei. Rolei, time de sucesso. Peraí. Sucesso. Beleza. Estou achando o meu óculos. Valeu aqui. Obrigado por ser membro do canal. Tamo junto. O corpo do Santana é 5. Rola 10d5 para mim para saber quanto deu de dano na moto. Quantos? 10d5? 10d5. Meu Deus, quanto dá. É que é uma falha de bom. Perdão, 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 perdão. É 5d10, né, 10d5. Iverti a polaridade. 5d10. Caraca, Santana é uma fireball, viado. É assim que eu vou chamar o Santana hoje em dia. Bola de fogo. Pega lá, bola de fogo. Caraca, 24. Beleza. Cara, os caras, eles... Tu deu um porradão ali com a moto, mas é um porrada na lateral, assim que a moto lá girou. Os caras caíram, assim, para o lado. Cara, eles se ferraram muito. Muito, 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 muito. E você foi embora. Tem coisa que a gente não resolve na maciota, né? Um soco na boca e um tiro no parabrisa acaba com o plano de todo mundo, hein? Agora, os caras não caíram? Os caras da moto não caíram? Caíram, pô. Se ferraram muito. Estão caindo até agora. Não, peraí, peraí. Então, quando bateu, não deu nem uma paradinha, nem nada? Só bateu e seguiu direto, é isso? Os caras estavam parados. Não, os caras eu sei. Ele veio, ele veio envezado, assim, na moto e arrastou a moto, girou, os caras foram juntos, os jogaram por cima do carro, a moto não. Eles deram, um foi por cima do carro, o outro bateu na lateral. Tá, e a gente... O carro passou por cima de alguma coisa e vocês foram embora. O nosso carro não parou em momento nenhum. Não, o carro de vocês não parou em momento nenhum. Beleza, tá bom, tá bom. Mas tomou dano, o carro tá todo ferrado. Tá bom. Entendeu? Inclusive, rola aí... É o mesmo dano, 24. Então, você perde 2 de corpo do Santana. Cara, o Santana, ele tá com 3. Ele tava com 5, agora ele tá com 3 de corpo. Tá. Tá? Cara, ele tá... Mais uma porrada, o teu Santana, ele vai andar com penalidade. Entendeu? Você vai rolar com penalidade. Aonde a gente tá agora? Cara, você agora tá passando de novo em frente ao hospital. Porque você fez o caminho de volta, né? Pra bater na moto, né? Volta lá, passa por cima dos caras da moto, pô. Tem mais gente naquele carro. Se tiver armado, só tem eu aqui, lá, lá. Não vai dar pra gente trocar. Se tiver armado, eles tomam a arma deles, pô. No retrovisor, no retrovisor, parece que alguém saiu de dentro do Comodoro a pé. E ficou. Ou seja, o carro não andou. Parece que... Não sei se você já zigzagueou pra despistar. Geralmente, é esse o procedimento depois que você faz... Acontece uma parada desse tipo. Antes de você zigzaguear pra sair dali, você viu o cara que parece ser uma troca de motorista. Acertei alguém. Sacou o que aconteceu? Acertei alguém ali, hein? Volta lá, volta lá, volta lá. Vamos pegar ele. Vamos voltar não, olha lá. Vocês vão acabar se machucando, cara. E eu não vou ter isso na minha consciência não, olha lá. Essa porra aqui, ó. Vou te falar, só tem mais três balas. Pô, tu acha que os caras iam querer alguma coisa com a gente se não tivesse armado? Pô, cara. Vou te falar lá. Esses caras vieram pra quebrar a gente com certeza, cara. Ninguém vem com dois caras numa moto e um carro daquele ali, pô. Eles iam largar o aço na gente quando a gente parasse no sinal, pô. Vamos voltar e dar o que ele merece, pô. A gente deu sorte. Eu acho que eu peguei um lá, lá. Vamos pegar outro, tá? A gente vai ter que descobrir essa porra. Vamos focar no nosso plano. Olha só, vocês despistaram. A pergunta é, você vai voltar? Vou voltar não, cara. Vou pensar nos meus amigos aqui. Tô com medo que eles possam se ferir. Pô, já foi uma situação que eu não queria colocar eles. Não vou fazer isso não, cara. Não vou fazer isso com o Lala, nem com a Kátia, não. Beleza. Você vai pra onde agora? Vou continuar seguindo o plano. Fala, ó. Se a gente tá incomodando é porque a gente tá chegando perto. E vem cá, Lala. Não sei se tu se ligou. Mas a gente falou com aquele filho da puta daquele advogado sobre o lugar. E aí os caras vieram atrás da gente logo depois, do nada. Não. Tô te falando. Tá todo mundo metido nisso. Foi meio estranho, não foi? Já te falei. Não dá pra confiar em ninguém. Isso aí é todo mundo ruim. Não sobra ninguém. A gente tá junto nisso. Quem falou da minha tia? Quem foi que falou da minha tia pra vocês? O Pela Saco da advogada. Cara. Esse... Cara, foi ele. Foi ele o quê, Kátia? Porra. O que esse cara sabe da minha tia, cara? E esses caras atrás da gente? Tem alguma coisa aí, Kátia. Mas a gente tá chegando ao fim disso aí. Eu não gosto desse cara não, hein? E além do mais... Estou indo pra Irajá? Então. E além do mais, todo advogado é safado mesmo. Isso aí eu concordo com o Lala. Vocês vão chegando ali na altura de Irajá. E vocês andam pra uma vila arrumadazinha, alguns quarteirões da Avenida Brasil. Uma casa. E lá está a casa da sua tia, Lúcia. Atena. Agora já são mais ou menos umas sete e quinze, sete e meia. O trânsito começou a se intensificar ali pela Brasil. Mas vocês conseguiram chegar antes que a coisa ficasse mais complicada. E tem lá uma senhora regando as plantas, os vasinhos de planta na frente de uma varandinha pequena na frente da casa, mas uma casa muito bem ajeitadinha. A tua tia deu uma melhoradinha de vida. Ela morava na comunidade, ela tá morando por ali. Ela gasta muito dinheiro cuidando do filho, que requer cuidados especiais. O cara mais velho ainda que você. Kátia. E vocês parando o carro assim, vê a Kátia dentro do carro. Ela fala assim, França, até achada pra você dentro do carro. E aí? Oi, tia. Vocês saem do carro, tudo. Tô deixando a... Vou deixando ela conduzir a conversa de início, né? E aí, tia Lúcia, como é que a senhora tá? Quanto tempo, né? Quanto tempo. Como é que estão as coisas por aí? Tão bem, tão bem. Miguelzinho, tá melhor? Na medida do possível, né? A gente se acostuma nessa vida, né, Fê? Na lida é assim mesmo. A senhora nunca mais me procurou. Nunca mais me visitou. O que que aconteceu, tia Lúcia? Ela... Faz um teste de psicólogia, Atena, por favor. É, eu tô falando com ela, tipo, meio... Faz um teste de psicólogia, por favor. Cara, extremo. Virou onda, Cátia. Cara, ela tá segurando o portãozinho. Assim, a mensagem corporal que ela passa. Saca, você chegou, aquele muretinho abaixo, sabe? Bem de subúrbio, assim. Tem um portãozinho baixinho. Aham. Ela segura o portão assim, ó. Sabe o que é? Ela não tá como quem vai abrir o portão. Ela tá segurando o portão com força, assim, ó. Aham. E segurando assim. Mas o que que você quer, fia? É. É visitar a senhora. Quanto tempo a senhora não me visita. Bateu saudade. Ela olha pros outros dois. Quem são seus amigos aí? É, são meus amigos. Lá de Madureira. A senhora lembra? De Madureira ainda? Ou nunca mais foi lá? Você ainda... Você... Você ainda trabalha pra aquele pessoal lá? Trabalho. Aí ela dá mais uma apertada no portão. Trabalho. E a senhora? Tem contato com aquele pessoal? Não. Você sabe que eu não... Você sabe que eu não... Ô, Fê. Fala logo o que você veio fazer aqui. Você vai... Tá me deixando... Tá me deixando apreensiva. Mas a senhora vai me deixar aqui fora? Meus convidados? Me chamar pra tomar um cafezinho? Aquele bolinho que a senhora fazia, maravilhoso, de fubá? Com aquele café quentinho? Não tem tempo que a senhora me visitava. Olha lá pra dentro. Tá assustada, tia? Parece que viu um fantasma. Eu começo a dar a volta na casa, enquanto a Kátia tá conversando e vou procurar um... Estão do lado de fora. A casa não é de esquina, né? Ela só é de frente assim. Estão na calçadinha. Eu consigo ver... Eu consigo ver uma lateral, alguma coisa assim, pra ver uma janela. Eu vou escondido ali. Vou escondido do navio. Não dá. Tem o muro. Não dá pra eu ter que pular o muretinho. Entendeu? O muretinho, os vazinhos, jardinzinho. Tá. Entendeu? Se você quiser... Dá pra entrar, você pular o muro, ela vai ver. Aí ela vai ir pulando o muro. É, assim, isso não é casa americana, não, entendeu? Isso é Rio de Janeiro, pô. Tem o muretinho, tem o muro do lado aqui pros vizinhos. A casa, ela é colada de um lado e do outro lado tem um corredor que vai pros fundos. A Kátia tá falando com ela assim, a gente tá do lado, né? Eu e o Lala ali. Sim. Vou falar baixinho se eu falo. Como é que é o nome dela? Lúcia. Dona Lúcia. Tem alguém na casa? Não, só meu filho, só eu e meu filho. Como assim? Aí você faz uma pergunta se tem alguém na casa, que você vê a cara da velha. Você que ainda tá no extremo ainda, Atena. Aham. A Kátia 12. Essa é a cara de alguém que ouve o tipo de pergunta quando tá no ponto de ônibus. Mora onde? Já sabe que vai dar ruim. Aí alguém chega na casa e fala, tem alguém aí com a senhora? Já sabe que vai dar ruim. Ela tá... O que é isso? Perdi? Perdi? Esse cara deve estar pensando, entendeu? A senhora fica tranquila. Eu sou policial. A senhora não vai ficar machucada nem nada. Tá tudo bem. A Kátia, minha filha. Mas a gente acha que a senhora pode ajudar a salvar outras pessoas. Pode ser que no passado da senhora, algo que você nem deu muita bola, pode ajudar muito a gente a impedir uma onda de assassinatos que vem acontecendo na cidade do Rio de Xemiro. Ou meu filho. Meu filho, eu sou só uma viúva que mora sozinha com um filho especiado. Não tenho muito o que eu. Por favor. A senhora conversa com a gente, por favor. A gente tá perdendo tempo. Quem não deve não teme, não é mesmo? Ah, é bom que a senhora recupere esse tempo perdido com a sua sobrinha querida. Ela abre o portão. Dá licença. Obrigado. Eu vou entrar. Dá licença. Obrigado. Aproveita e faz aquele cafezinho pra gente ir. Aí ela entra. Vocês vão entrando. Eu entrei na frente dela. Deixa ela lá. Entrando, arrastando chinelinhos assim, ela vai entrando. Fala, minha filha. Eu vou... Não sei se eu tenho perna pra fazer café, não. A senhora tá com medo de quê, senhora? Eu vou fazer o cafezinho enquanto o nosso amigo... Vai, faz um cafezinho pra gente então, Cate. Te agradeço. Obrigado. Senhora... Vou lá passar um café. A senhora tá com medo de quê, senhora? A gente veio aqui... A gente tá só conversando, fazendo algumas perguntas só pra senhora, senhora. A senhora conhece o Instituto, a Colônia, Juliano Moreira? O que que a senhora tem a ver com aquele lugar? A senhora trabalhou lá? Não fala isso não, filho. Não, não... Não fala isso não. Senhora, filho, não fala isso não. Falo sim, senhora. Tô tentando ser educado, senhora. Senhora... Por favor, filho. Eu sabia que você tinha que chegar. Senhora... É bom que tenha chegado pela gente. Isso. O que que a senhora tem a ver com a Colônia? A senhora conhece a tia do Heraldinho? Ô, tia de Heraldinho... Vou pegar um copo d'água pra senhora, tá? Era uma outra senhora que fazia uns trabalhos pra família serrana. Fazia uns trabalhos, fazia umas coisas pra escola, Sorriso da Serra. A senhora conhece a escola? Faz um teste de Psylogic, ou Lala. Vai, Lala. Pega ela, Lala. Pega ela, Lala. Vai, Lala. Doze. Difícil. Banda ela, Lala. Cara, você triscou numa informação e depois perdeu ela. Que nem você pega um peixe, pegou... Vou dar um exemplo, vou ser bem claro. Quando você falou de Colônia Juliana Moreira, ela se abalou. Começou a chorar. Quando você falou da tia do Heraldinho, ela não faz a mínima ideia de quem seja. Senhora, fala do que a senhora sabe da Colônia Juliana Moreira. A senhora já falou essa frase, senhora. Fala uma frase nova, senhora. Pô, filha, me perdoa, filha. Eu não fiz por mal, não. Eu tenho um filho... Eu tenho um filho pra cuidar. Eu não fiz por mal. Era o melhor pra tua irmã, pra minha irmã, pra tua mãe. Eles podiam fazer alguma maldade com ela. Como é que é? Eles depositavam direitinho lá o dinheiro. Eu só tive que fazer a inscrição dela. Eu só tive que fazer ela. Eu só tive que levar ela. Me perdoa, filha. Ela tá internada lá, é isso? Eu não vejo ela há muito tempo, mas eles devem estar cuidando dela. Afinal, é uma colônia, é um hospital, né? Tá vendo, Landinho? Os filhados da puta internaram. A mãe da Kátia lá também. Caralho, a mãe da Kátia tá viva? A minha mãe tá viva. Eu não sei, filha. Quem fez aquele velório todo? Eu chorei do caixão da minha mãe. Eu fiquei sem a minha mãe. Eu tô andando pra olhar a casa dela. Eu levantei e tô andando pra olhar a casa dela. Eu me perdoa. Cuidado com o maluco, cara. Cuidado com o caralho. Ela ia... Quem pagou? Quem pagou? Quem pagou, tia? Quem pagou? Eu falei maluco, mas... Pô, é que eu sou carioca, tá, gente? Eu nem me liguei que ele é o Neistate. Por favor, me perdoa. O dinheiro vem... Outro dia o contador me explicou como é que é. Não vem nem da família direito, vem da rede de hotel. Ai, Rolande, filha da puta do contador. Eu tô andando de um lado pro outro e falando. Tô falando e andando. Eu não parei. Quando eu entrei, eu não parei um segundo. Eu tô falando e andando. Esse contador morreu. Ele foi sequestrado ontem. Ah, é verdade. Ele foi sequestrado. Tá, mas vem cá. Por favor. Eles dão um salário mínimo pra mim, pra poder custear. As coisas deram uma melhorada. Eu não quis fazer essas coisas da minha irmã. Eu sabia que podia dar ruim pra ela. Eles me deram o dinheiro e falaram que eu não tinha outra opção se não aceitasse. Ela podia até morrer. Por favor, não faz uma coisa dessa. Até morrer, ela morreu pra mim. Ela morreu pra mim. Filha, me perdoa, filha. Perdoa, filha. Perdoa. Quem fazia o pagamento... Mas a tua irmã também não tava ficando muito bem já da cabeça. Ela tava sofrendo muito. Essa família tirou ela muito do sério. Ela já não tava muito bem. Eu achei que ia ser melhor mesmo se ela fosse pra lá. Sabe? Ela teve muita perseguição daquela outra lá, da esposa daquele outro. A cachorra da divina? Você sabe, né? Você sabe que... Aquela velha safada. Coisa mal explicada aí. E ela tinha muito ódio. Eu precisava fazer uma coisa. Eu tava me sentindo de mãos atadas pela minha irmã. Me perdoa, filha. Me perdoa. Eu não queria isso. Não era a minha intenção. Por favor, filha. A Kátia tá tipo... Talvez assim, eu não vou. Eu tenho medo. Eu fui uma vez só naquele lugar. Quando eu fui levar minha irmã pra lá. É um lugar tenebroso. Eu não voltei mais. Eu fiquei com medo, eu confesso. Mas eu tenho telefone. Eu tenho telefone de um enfermeiro. Não sei se ele tá lá ainda. Não liga há muito tempo. Me dá esse telefone agora. Eu vou ver se eu acho. Lá pra dentro. Ela nem foi muito pra dentro. Ela foi em umas combucas ali de vasinho. Um monte de papel dentro de combuca de vaso. Acho que pegou uma agendinha assim. Que tinha uns desenhos de um passarinho e tal. Umas frufru. Aí ela... Aqui ela arrancou como se nunca mais quisesse ver aquele papel. Ela não copiou. Ela arrancou o papel e te deu. O que que no resto da casa, assim? Eu tava rodando... Enquanto você tava falando, eu tava rodando na casa. É uma casa simples. Você vê. Tem cheiro de coisa velha. Tem um quarto. Você vê que tem alguém deitado no quarto. Com uma caixa de sorvete, assim. Dentro da caixa de sorvete. Um monte de caixa de remédio. Então, mas aí eu consigo ver o filho dela lá? O filho dela tava lá? É um moço dos seus 40 anos. Por ali, deitado ali. Sem camisa. Com os ossos do ombro aparecendo. Deitado. Beleza. Eu falo isso e volto pra sala. Vejo isso e volto pra sala. E aí, vambora? Pegamos o que a gente queria? Pegamos. Então, vamos meter o pé pra colônia. A Cátia tá parada, tipo, olhando assim. Fia. Eu... Eu não quero levar isso pro túmulo. Essa dor. Eu achei que ia ficar melhor se eu falasse. Mas não tá melhor, não. Não tá ruim. Se minha irmã estiver por lá, eu não sei. Começou a falar um monte de gemidos, assim, que vocês não conseguem mais entender. Ela tá chorando. É culpa. Vambora, Cátia. Deixa que essa daí o... Essa o diabo vai tratar. Vambora. Eu vou sair. Fala isso. Ela desarranja mais ainda em choro. Eu vou sair. Eu vou sair. Tipo, eu não vou falar nada. Eu só vou sair. Tô... Porra, Cátia. Sem nem o que te falar. Aí ela desarranjou e falou um monte de coisa com o desconectado. Deixa eu matar. Deixa eu matar. Eu saio da casa, assim, tipo... Sabe qual é? Fui embora também. Como é que você tá? Eu quero acabar com essa família. Então já são dois. Vambora. Eu acho que vocês querem ligar pra esse cara? Eu não sei... Não, vamos direto pra comânia. Qualquer coisa lá a gente tem o nome do cara. A gente manda e chama ele. E qualquer coisa, Lala, a gente faz o papel que a gente sempre fez de funcionário desses filhas da puta. É. De um jeito ou de outro, a gente tá sempre servindo eles. Tô com a impressão que isso vai acabar em breve. Eu tenho certeza. Cátia tá... Tipo... Em choque, né? É. Tá em choque. Ela não... É chão. O caminho até a colônia é um pouquinho longe, na Zona Oeste. Perto de Vargem Grande. Ali pela buvuca ali de Curicica. Uma área bem rural. Não sei se vocês foram conversando muito. Não sei se foi um silêncio sepulcral. Não sei se foi um misto dos dois em alguns trechos da viagem. Eu vou ficar alado. Eu tô bem, meio soturno e cansado também, né, cara? Tô economizando as energias pra quando chegar lá. E tô ali dando tempo pra Cátia também, né? É. Porque eu vi uma maior porrada. É. A Cátia... Sabe quando a pessoa escorre a lágrima, assim, mas ela não tá chorando? Ela tá remoendo, assim, sabe? Aquela... O ódio. O choro de raio. É o choro do ódio, é. Que o ódio tá assim, sabe? A Cátia tá assim, olhando pela janela e tal. Eu não tô triste, não. Eu quero matar aquele filha da rua. Ela quer vingança. Ela quer... Ela já queria fazer isso, mas... Ela... Antes ela queria uma coisa. A estrada tá pavimentada agora. É. Ela queria uma coisa. Agora ela quer muita coisa. E no fim, a Divina nunca conseguiu disfarçar a cobra que ela era, mano. Safada. Vocês... Estão chegando na colônia, Juliano Moreira. A Cidade dos Esquecidos. Vocês começam a ver um portal. Colônia Moreira. Por trás, contrastando nuvens negras que já começam a tomar o Rio de Janeiro. Nublado novamente. Novamente, assim como a alma de vocês. Vocês sentem que estão se aproximando de um lugar de morte em vida. Vocês estão vendo aí a... Uhum. A lameda principal da colônia. Tá? É... Tem um ou outro paciente. Vocês veem um ou outro. Tem um sentado no meio do caminho. Desvio. Estão passando. E vocês chegam na sede, na administração. Um prédio no meio do... Da colônia. Do manicômio. E vocês veem faixas falando de eleição de novo reitor. De novo a administração, quer dizer. De novo o administrador. Você vê umas filas passando em alguns... Nos refeitórios. O pessoal saindo com caneca azul e pão na mão. Algumas pessoas descalças. Outras quase sem roupa. Umas andando por ali, meio que desorientadas. Um lugar de... Cara, é um cenário... Parecem fantasmas com carne. Que vocês estão vendo agora. Pessoas perdidas dentro de si mesmas. Vocês param o carro por ali. Já são mais ou menos umas 11 horas da manhã. Passam a garrafamento. Andaram aquilo tudo. E aí? O que vocês fazem? Qual o nome da tua mãe, Cátia? Qual o nome da minha mãe? Lourdes. Lourdes. Vamos ver se ela tá aí. Mas... Nesse tempo a gente sabe o nome do... Do enfermeiro que tava no papel, né? Sabe, sabe. Tu acha que o Martinho tá aí também? Ou Lala? Orlandinho. Eu acho que aquele pintor tá aí também. Eu acho que eles não deram o nome da minha mãe, não. Acho que eles queriam sumir com a minha mãe. Pode ser. Ela deve tá com outro nome. E se eles souberem que tá procurando Lourdes... Eles vão dar um jeito de fazer a gente sair daqui. A gente sabe o nome da tia do Heraldinho? Sabe. A gente consegue, se vocês quiserem, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você sabe o nome da tia do Heraldinho. Mas a gente pode apertar esse enfermeiro também. Pra ele colocar a gente lá dentro. Pode ser. O nome da enfermeira do... O nome da tia do Heraldinho é Dona Sônia. Lembra que a gente já falou Dona Sônia aqui? Dona Sônia. O Heraldinho, a gente fala que... A gente tá ligando a pedido da minha tia Lúcia. Que ela tá doendo. Sei lá. A gente tenta uma mentira qualquer. É isso aí. Tenta encontrar ele. De repente. Ou então vamos ouvir o que ele fala. Liga você, Cante. Tu já é da família mesmo. Usa esse sentimento aí pra passar a verdade. É, mas... Ele não pode saber que eu sou a filha da... É, tu não vai falar isso. Vocês tão no carro ainda? Tão, né? Uhum. Acho que a gente já pode descer do carro, né? Vamos pra onde? Vamos indo pra lá já. Vamos procurar um telefone. É, enquanto eles forem procurar o telefone, eu vou dar uma volta pelo entorno da instituição. Cara. Tu vai dando uma volta, assim. Tu passa em frente à porta, onde a administração tem uma... Tem uma... Caminho. Pavimentadozinho, assim. Uma árvore. Tem alguns pacientes ali, sentados ali. Um lugar... Verdejante. Que poderia ser mais bonito, mas é mal cuidado. Sabe? Muitas folhas de amendoeira pra tudo quanto é lado. Você tá andando por ali, Lala. E você... Você vê um... Um senhor... Negro sentado embaixo da árvore. Com umas roupas coloridas, assim. Olhando pra você... Teu nome não tá na minha lista. Eu olho pra ele... Conheço o senhor? Não. Mas eu conheço todos. É. Faz sentido, senhor. Faz sentido. Ainda mais aqui. Eu vou continuar andando. Beleza. Eu tô andando pra ver se... Eu vejo... Algum sinal da... Da Sônia. Tia do Heraldinho. Cara, tu nunca esteve ali, né, cara? Então, por isso. Eu tô andando aí, Jô. Assim, né? Pra ver como é que é a... A rotina dinâmica do local, entendeu? Se os internos ficam passando. Se eles ficam enclausurados. Os prédios, eles parecem... Se esconder atrás de árvores. Não conseguem ver direito as entradas. O único prédio que você vê claramente... É a administração. É onde você tava ali. Tinha esse cara ali na frente. Eu vou voltar, então, pra onde eu vim. E... Vendo se eu vejo o Heraldinho e Kátia, elas não chegaram. Vocês dois foram fazer o quê? Você, o Heraldinho e Kátia? Tá mutada. Tá mutada, Teno. Eu vou com ela ali, pra ela procurar um telefone ali com ela. É isso. A gente ia procurar um orelhão, alguma coisa ali, né? Se tem ali por perto. Mas aí, eu vou deixar tu fazer isso, Kátia. Eu vou esconder o táxi. E vou dar uma olhada ali. Vou ficar meio que no acesso. Na frente, assim. Na rua. Pra ter certeza que ninguém tá vindo atrás da gente também. Vou ficar de guarda. Tá. Você liga. Tá. Você liga o telefone. Enfermaria. Como é que é o nome mesmo do cara que ela me deu? O cara se chama Jorge. Jorge. Bom dia. Eu... Poderia falar com o enfermeiro Jorge? Só um instantinho que eu vou... Vou ver se ele tá aqui na área. Só um instantinho. Aí... Pois não, Jorge? Oi, Jorge. Bom dia. O meu nome é... Juraci. Eu sou amiga da Dona Lúcia. Lembra da Dona Lúcia lá de Irajá? Nossa, muitos anos. Muitos anos que eu não vejo Dona Lúcia. Pois é. Dona Lúcia tá muito doente, sabe? E... Ela é muito amiga da minha tia... Osvalda. E... E como ela tá muito doente, ela ficou falando umas coisas muito confusas e... E aí ela pediu muito pra que a gente viesse aqui. Porque ela... Tá muito preocupada com uma... Uma pessoa que tá internada aqui. Que... É da família dela. E... E eu acho que a Dona Lúcia... Eu acho que ela não vai demorar muito aqui não, sabe, Jorge? Tá aqui? A Dona Lúcia tá aqui? Não, não. Aqui nesse plano. Entende? Ah, tá. Entendi. É, eu acho que ela... Você tá onde? Eu... Eu tô... Em Irajá. Sou vizinha dela. Quer dizer, é minha tia Osvalda, vizinha dela, né? Mas a minha tia Osvalda também é uma senhora. Ela ficou meio impactada com isso. Tá sentindo... Porque elas são amigas, né? Jogam... Certo. Jogam bingo no final de semana. Mas aí ela tá muito triste com essa amiga dela. E ela pediu pra que eu viesse aqui. Num lugar chamado... É... Colônia Juliano Moreira. É isso mesmo? É isso mesmo, né? É, Colônia, Colônia. Que é a Colônia Juliano Moreira. Pois é, eu tenho um pouco de receio desse lugar, sabe? Porque a gente ouve umas coisas estranhas desse lugar. Mas aí eu vim fazer o favor aqui pra dona... Pra dona Lúcia, através da minha tia Osvalda. E ela queria saber da irmã dela. Eu nem sabia que ela tinha uma irmã, Jorge. Mas ela falou que a irmã dela tá aqui. Ela tem uma irmã aqui mesmo ou ela tá variando? Qual o nome da irmã dela? Isso. É, é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar. Eu acho que é Lourdes. Pô, tem sobrenome? É muita Lourdes. Pode ter muito nome comum. E eu não trabalho. Eu sou da enfermaria. Pô, Jorge. Ela deu seu telefone, né? Acho que você era o único que podia me ajudar. Olha, eu não sei se eu vou poder te ajudar não, viu? É, você tem que fazer uma ajuda aí, né? Ela vai morrer. Imagina se ela morre aí. E aí ela resolve aí te assombrar, sei lá. Procurando essa irmã dela aqui, né? Porque ela tinha outro telefone. Ó, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para o meu trabalho? Essa senhora vinha por aqui. Quem sabe a gente conversa? Tá ótimo. Eu posso ir quando aí para falar com o senhor? Ah, não sei. Vem, eu estou aqui todo dia. Procura aí pelo Jorge aqui. A gente conversa. Tá ótimo, então. Eu vou falar com um primo meu que... Tem um carro? Pup, 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 pup. Atena? Oi. Ele desligou na tua casa. É. Né? E você, atrás de você, com o olho do olhão, tem essa pessoa aí. Peraí, deixa eu ver a pessoa. É... Aqui não apareceu, não. É, aqui também não apareceu ainda, não. Você também não está o seu nome na minha lista. Lista? Mas eu ouvi você falar por nome de Lourdes. Foi. Você conhece a Lourdes? Lourdes. Lourdes. Lourdes é a mulher que Sônia vive falando. Quem? É a mulher que Sônia vive falando. Sônia? Você conhece a Sônia e a Lourdes? Só a madrugada conhece Sônia. E Lourdes, somente Sônia sabe onde está. Mas quem pode te levar até ela não é o safado do Jorge, não. Quem é que pode me levar lá? Tem um enfermeiro aqui. Esse está na minha lista. Esse é dos bons. Quando eu for transladado, quando eu for transformado no ser de luz da qual eu sempre fui, eu vou levar ele comigo junto. É o Rafael. Ele está aqui hoje, esse Rafael? Ele trabalha lá, mas lá para dentro. No setor das internas. Do ala feminina. Quem é você? Muito prazer. Meu nome é Bispo. Bispo do Rosário. Prazer, eu sou a Kátia. Pode me chamar de Arthur? Ou Messias? Mas tu não é Bispo? Não, Bispo é meu nome, senhora. Eu vou te chamar de Arthur. Pode me chamar de Rosário também. Então pode me chamar de Kátia da Doze. Ou da Doze. Chamar da Doze. Então eu vou procurar o... Como é o nome do cara mesmo aí que tu falou? É Rafael. Rafael. Então, Arthur. Obrigada aí pela ajuda. Vou te ver de novo? Todo carioca que se preza já sonhou algum dia com uma onda vindo engolir o rio. Essa onda já passou e a gente ainda nem se deu conta. Pô, cara. E tu tá falando uns enigmas aí estranhos? Não sonhou não? Eu já nem sei mais o que eu sonho. Então você não é carioca que se preza. Perdi meus sonhos. Eu nem sou daqui do Rio, mas eu sonhei com isso também. Tá de onde? Eu sou de cima. De cima? Eu sou lá de Reba. Vim lá da Bahia. Ah, porra. Que susto, cara. Achei que era de fantasma também, pô. Não. Fantasma não. Não assusta assim, não. Mas eu vim de cima também. E vou voltar pra cima. Procure Rafael. Vou procurar Rafael. Vou procurar ele. Obrigada aí, Arthur, Bispo. Lala, você tá voltando. Você tá vendo o... 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 O Orlandinho indo pro carro. E mais lá pra frente, a... A Kátia conversando com... Com aquele cara que falou contigo. Tá, eu tô voltando. Eu vou passar na direção do prédio mesmo. Vou chegar perto de onde tá Kátia. Lala. Diga, meu anjo. Quero te apresentar aqui um amigo. Que eu fiz agora. Eu já conhecia. Eu já passei pra esse dodói aí. Tava vendo se achava... Alguma coisa diferente aqui nesse lugar. Dodói não. Todo louco é como um beija-flor. Que isso, Lala. A gente voa pelo menos dois metros do chão. Tá certo. Gente boa, Lala. Gente boa. Ele, ó. Ele falou pra gente... A quantos metros do chão vocês já estão? Eu acho que a gente tá a sete palmos dele. Vamos... Vamos entrar? Vamos... Vamos que você... A gente precisa de pista pra achar que a gente tá procurando. Ficar aqui batendo papo não vai adiantar nada. Mas o meu amigo falou pra gente procurar o Rafael. Ele falou que o Rafael sabe da Sônia e do Sônia Liu. E a Sônia sabe da minha... Mas que Rafael é esse? A gente vai descobrir agora. A gente vai descobrir agora. Ele falou que a Sônia tá lá dentro. Essa Sônia... Quem sabe é o Rafael. Aqui, ó. Meu amigo Arthur. Cara, confia nele. Seu Arthur, o senhor conhece essa Sônia? Sônia? Todo mundo aqui já viu Sônia e conhece Sônia. Teme por Sônia. É, tem que temer mesmo. Porque ela desgraçou a vida de muita gente. Não, ela só desgraçou a vida de quem procurou desgraça. Rafael sabe onde Sônia tá. Sônia vai te apresentar a Lourdes, se for o caso. Mas não é aqui. Apenas a madrugada conhece as duas. Mas Rafael vai levar vocês. Mas agora tá de dia. Falta muito pra madrugada, Sr. Arthur. Isso não é papo de beija-flor, não. Pra mim, parece que o senhor tá voando. Quem chegou aqui voando foi vocês. Tá na hora de voar um pouco mais baixo. Sr. Arthur. Pra onde a gente vai, Sr. Arthur? Eu garanto, senhor. Ninguém mais vai voar. Pode ficar tranquilo. Você definitivamente não tá na minha lista. Cara, você repara que a roupa dele tem um monte de nomes bordados e desenhos. Tudo feito com linhas azuis e algumas linhas vermelhas, outras beijas. Eu dou uma olhada na roupa dele pra ver se tem o que que tem escrito, se os nomes estão lá. Quando ele fala da lista, eu falo... Mas, Sr. Arthur, quem tá na sua lista? Fala pra mim. Eu vou sentar do lado dele. Eu vou sentar do lado dele. Cara, quando você senta do lado dele, o semelhante dele irradia. Ele... Na minha lista estão todos aqueles que eu vou levar comigo pro meu reino. Aqueles que merece. Eu conheço essas pessoas que estão na sua lista, Sr. Arthur. Dificilmente não. Quem conhece todo mundo aqui sou eu. Porque as pessoas que eu conheço, que estão indo pra algum lugar... Elas, se tudo der certo... Se ele lá de cima quiser... Elas estão indo lá pra baixo. Com esses anos eu não tenho parte. E espero que você só não esteja na minha lista porque ainda não me conheceu. Mas nunca se sabe, Sr. Arthur. Agora eu tô te conhecendo. Quem sabe meu nome pode entrar na sua lista. Vá procurar Rafael, moça bonita. Vá procurar Rafael que ele vai ajudar vocês. Vai tirar essa angústia do coração de vocês. E a maldade vai se embora. Aí eu dou a levantada e eu falo... Será, Sr. Arthur? Ou então... Eu vou ter que riscar os nomes que estão na minha lista. Se eu me dê licença. Bom, meus filhos. Bom. Quando vocês estão dando uma caminhada assim... E ó... Aí ele olha pro Orlandinho assim... Vai piorar muito antes de melhorar mesmo. Gostei desse velho. Eu vou andando. Eu também. Eu também, Lala, mas... Eu fiquei assustada com esse negócio de lista aí. Você não fez a sua? É, mas... É, Lala. Todo mundo tem sua lista. Foi a frase que tu disse hoje há pouco. Obrigado. Me liguei. E ele não estava ninguém... Eu que não estava lá, né? Ele falou pra mim isso? Não, né? É, quando você voltou do táxi. Quando você voltou... Eles se afastaram e vocês foram juntos pra administração, não é isso? Aí se afastaram dele. Quando vocês se agruparam e se afastaram, ele olhou pra você. Eu falei, ele olhou pra você e disse... E sim... Vai piorar muito antes de melhorar. Ei! Aí vai pro meio da rua assim, do jardim, do pátio. Mexe com alguém, conversa, pega uma linha perdida no chão, guarda no bolso... E se afasta de você. Lala, ele falou que esse Rafael, ele fica mais lá pro fundo. Na ala feminina. Na ala feminina. A gente já podia partir pra lá. Vambora, pô. Vamos lá dar uma prensa nele. Ele falou que... A dona Sônia que sabe... Da minha mãe. Como se a dona Sônia fosse... Muito conhecida aqui. É bem capaz, porque aquela ali sabe de muita coisa. É. Vamos lá. Não vamos perder tempo, não. E a gente segue lá pro procurar o Rafael. Cara... Vocês chegam... Na... Pra dentro do... Do... Vocês vão passando por dentro ali dos prédios, entre os prédios, entre as árvores. E vão chegando num... Não tem uma plaquinha meio caindo assim, instituada, feminina. E vocês vão chegando. E lá dentro tem algumas pessoas de uniformes de enfermagem, de funcionário. Tudo muito... Bem... Sabe... Abandonado, assim. Meio mal cuidado. Mas tem gente trabalhando por ali. E tem um balcão na frente, na entrada dessa ala. Esse prédio. É. Antes de chegar no balcão, eu vou trocar uma ideia com o Rolandinho e com o Alá. É o seguinte... A gente vai ter que... Falar alguma coisa aí... Do porquê a gente tá procurando a Dona Sônia. Só que... Dona Sônia deve ter vindo pra cá do mesmo jeito que... Que a minha mãe. É, mas a gente... Achando esse enfermeiro aí... Eu acho que ele vai ter... Muita coisa pra contar pra gente, não? Vai dar um caminho. É, mas aí a gente não sabe... Se ele vai contar pra gente... Pelos motivos que a gente tá vindo. Se a gente pegar ele... A gente vai encontrar ele... Se a gente encontrar ele num lugar mais reservado... Pode ser. A gente pode apertar ele do nosso jeito. Pode ser. É, eu tenho certeza que o Rolandinho vai saber ele falar... Vai fazer ele falar alguma coisa. Eu falo e tu dá os tapas na cara lá lá. Que isso, cara? Eu não gosto de violência. O novo Lala, talvez, né? Que isso, gente? Tô tranquila. Como é que a gente vai... Atrair ele? E é esse o ponto que eu tô falando. Fala o seguinte... Fala que a dona Sônia tinha uma herança... Pelos cuidados aí que ele prestou aí... Pelo carinho... A gente quer botar ele na... Pra receber uma parte do dinheiro, pô. A gente fala que tu é advogada... E que vai passar lá pra recolher a assinatura dele. A gente pode tentar, mas será que... É dinheiro, né? Galera que é dinheiro. Ele é foda. Fala que ele vai receber uma mesada, pô. Vamos lá, vamos lá. A da mesada é boa. Tem muita gente recebendo mesada aí. A mesada é boa. A mesada é boa. A mesada é boa. Vocês... Chegam no balcão ali da ala feminina. Tem uma senhora ali atrás do balcão... Ali estando as unhas. Pois não? Bom dia. Eu preciso falar com o enfermeiro Rafael. Meu nome é Kátia. Eu sou representante da família da dona Sônia. Sou advogada. Rafael, né? Ela foi procurar. Parece que bateu a preguiça. Levantou. Rafael! Vai ver um cara de semblante tranquilo. Alto. Moreno, de sobrancelhas grossas. Uma barba por fazer. Ele tem... Ele é bem magro. Bem magro, assim. Tem um pouco de cabelo, assim... Grisalho dos lados. Um mulletzinho. Aí ele vem chegando. Ele... Pois não? Bom dia, senhor Rafael. O meu nome é Fernanda. E eu sou advogada. Represento a família da dona Sônia. que o senhor, né? Cuida. Parece que a sorte sorriu para o senhor. A gente pode conversar ali fora? Porque eu preferia que fosse no lugar mais reservado. Podemos. Ótimo. Com licença. Fala com licença para... Só um instantinho, Vandinho. Vou ali fora com eles. Já volto. Aí eu olho para o Orlandinho e faço um... Tipo, um levantadinho, assim, de sobrancelha. Vou saindo atrás da Cátia. É... Bom, esses aqui também são advogados. E... A papelada está no carro. É. Está tudo bem. A sorte sorriu para vocês também. Vocês não são advogados. A Sônia disse que vocês iriam chegar aqui e falariam mentiras. E alguém procuraria por ela. Nossa. Que tipo de jogo a gente está jogando aqui, meu amigo? Que a gente é amigo ou inimigo? Para a onda que está para chegar no Rio de Janeiro, não há amigos nem inimigos. Apenas pessoas que estão dispostas a fugir dela ou salvar quem puder. Sônia irá recebê-los. Mas... Ela é da madrugada. Vocês podem fazer um tempo, uma hora, na minha casa. Serão bem recebidos pela minha esposa e filha. E quem é você, Rafael? Vocês estão cansados. Eu sou apenas uma pessoa que foi pega na reabentação. Apenas uma pessoa que vai só levar vocês até o portão e vai mostrar o caminho. Olho para o Lala, olho para a Cátia. A gente está fodido mesmo, pessoal. A gente já foi longe demais para voltar agora. Agora a gente vai até o fim. Bota a mão no ombro da Cátia, do Lala. Dependente do que acontecer, eu estou com vocês até o fim. E com essa declaração do Orlandinho, nós terminamos a sessão de hoje de Malditas Cores. Tchau! 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 Obrigado.